ELEMENTOS ENCAPUSADOS Lá em Serra do Mel, esses elementos chegaram em uma L200 Triton, fizeram todos da casa de reféns e promoveram um verdadeiro arrastão. Levaram dinheiro, joias, celulares e ainda na fuga levaram uma pageiro do dono da casa. A polícia militar entrou em diligências e conseguiu recuperar a pageiro e também um veículo estrada que estava abandonado em um matagal ali na região do Rio do Carmo. De acordo com informações ainda da polícia militar, os assaltantes queriam dinheiro do empresário. Eles estavam todos encapuzados. Após o arrastão, fugiram em direção a Mossoró e houve esse trabalho diligenciado pelas equipes da PM, tanto de Serra do Mel, do comando do sargento Alex, como também de Porto do Mangue, do comando do sargento Miguel. A polícia, em determinado momento, cruzou com a caminhonete Triton. Houve uma perseguição, mas aí a PM acabou perdendo os elementos de vista. A polícia não conseguiu recuperar os objetos, apenas a pageiro, que foi deixada, que foi abandonada em um matagal e também esse veículo estrada que não fazia parte da ocorrência. Segundo o sargento Alex, essa estrada, ela teria sido roubada e estava sendo usada para furtos de animais ali na região de Serra do Mel. Os dois veículos foram trazidos aqui para a delegacia de furtos e roubos em Mossoró. Estão sendo submetidos a exames de procedimentos aqui de vistoria da equipe da Defur. Os proprietários já estão aqui e vão receber os seus carros de volta. Os criminosos não foram localizados até o momento.